Ao bom combate vamos Repletos de amor Vestidos de justiça Ferventes no Senhor Com os lombos bem singidos De verdadeira luz Calçados do Evangelho Do Salvador Jesus De Deus armadura De Cristo valor Irmão meu segura Pra seres vencedor Tomai da fé o escudo Que pode vos salvar Dos tardos inflamados Que vem vos atirar O grande inimigo O astuto tentador Que sempre vos procura Tragar com seu furor De Deus armadura De Cristo valor Irmão meu segura Pra seres vencedor Entrai no bom combate Em nome do Senhor Com zelo Com zelo Com coragem Unidos em amor O inimigo breve Assim se vencerá E sob os pés E sob os pés nossos Jesus Jesus No lucura De Deus armadura De Cristo valor Irmão meu segura Pra seres vencedor Irmão meu segura